Seguinte, galerinha, meu nome é Gilles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez estou aqui em mais um vídeo aqui pra trollar a Multigirl VR. Seguinte, na minha mão aqui agora tem uma portalgan invisível, porque vai ser desse jeito que a gente vai trollar ela hoje. Pode ir parando, pode ir parando. Você já deixou o like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Ainda não? Então eu vou dar 10 segundos pra você fazer tudo isso. Então se prepara, contador na tela. Acabou o tempo. E aí, conseguiu cumprir o desafio? Comenta aí que eu quero saber, hein? Coloca aí nos comentários se você conseguiu cumprir o desafio. E agora chega de enrolação e vamos continuar o vídeo. Só que antes de começar, eu queria mandar um salve pra três pessoas. Então um salve pro Dudu Souza. Também um salve pra Gabriele Fernandes. E um salve também pro Pedro Tiarotti, que me seguiram lá no Instagram. Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, é só me seguir lá. Então corre que o link tá na descrição. Me segue lá no Instagram, beleza? Seguinte, gente. Eu quero só ver qual vai ser a reação da multe. Porque essa portalgan aqui tá muito engraçada. Então vamos encher bastante o saco dela com ela. E vamos lá. Vamos ver como é que ela vai reagir. Depois que eu falar que eu tô trolando ela. Vou tocar a campainha. Vamos ver se ela atende. Toca, 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 toca. Ela vai ficar brava comigo. É do correio. Ah não, ah não. Sai fora, sai fora. Mas é claro que... Cadê a campainha? Por que que tu tá ficando tocando a campainha uma milhão de vezes? Tá com dor de cabeça aí já, criatura. Múlti, tá muito estressada. A múlti, primeiro que não é do correio. Ai, que droga. Eu tava esperando. Mas deixa eu ver de novo essa campainha aí. Rapidinho. Não deixa. Pronto. Obrigada. Já pode tirar, já. Ah não. Ah não, para, para, para. Não começa. Não começa. Aê, tindom, 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 tindom. Tchau, tibim. Opa, opa. Pronto, agora sim. Se ela não me atender, já sabe, né? Por que que aqui não tá indo? Tindom, tindom, tindom. Que? Pode parar com isso, por favor? Ai, Múlti, vai ser muito estressada. Para de botar a campainha na minha casa, velho. Eu vou tocar isso aí correio. Para, para. Tá bom, Múlti, tá bom. Eu vim aqui de visitar e você já tá brigando comigo. Ah, tá bom. Visitar, tô vendo a tua visita. É, claro que eu vim. Por que não? Próspera aqui. Ah, por que que não? Por que que não é uma visita? Porque tu botou mais de 30 campainhas na minha casa, velho. Ai, tu botou mais de 30 campainhas na minha casa, velho. É sério? Tua casa tá quebrada. Vou arrumar porque eu sou legal. Ah, tá. Arruma aqui também, ó. Porque tu acabou quebrando. Onde que eu quebrei? Aqui, ó. Ah, tá. Fui eu que quebrei. Eu fui consertar a tua bagunça e quebrei. Ah, beleza. Aham, tá bom então, Múlti. Pera aí, na verdade. Calma aí, calma aí. Ah, tata. Olha lá. Ô, Múlti, ô, Múlti. Oi. Cadê você? Tô aqui. Meu, você não vai acreditar. O que? Nada não. Ah, nada não. É, nada não, ué. O que que tu fez no meu chão, Tibim? Eu não fiz nada no teu chão. O que que tu fez no meu chão, Tibim? Não fui eu. Tibim, por que que eu saí fora da minha casa? Eu quebrei aqui o negócio sem querer. Eu quebrei o negócio sem querer aqui, Múlti. Ai, fui. Ah, pronto, arrumei. Tibim. Oi, oi. O que que tu fez, Tibim? Ué, eu não fiz nada, Múlti. Como é que eu fui para fora da minha casa se eu andei para dentro do portal? Eu também não sei, Múlti. Ah, não. O que que tá fazendo na minha casa, Tibim? Ô, Múlti, ô, Múlti, ô, Múlti. O que? Vem cá, que eu quero te mostrar uma coisa aqui fora. Aonde? Aqui fora, Múlti. Ô, Múlti, tá maluca? Por que que esse portal... Por que que você saiu pela janela, Múlti? Mas eu não... Mas eu não saí pela janela, eu tinha um portal... Mas eu sim, tu caiu de lá de cima, velho. Eu tinha um portal aí, mano, tu não viu, velho. Que portal o quê, Múlti? Tá maluca. Ah, eu tinha um portal aqui, velho. Tu tá maluca, tu tá maluca. Quando eu passei aqui, eu fui lá, tu tá maluca tudo, velho. Tu tá maluca, eu não vi portal nenhum, Múlti. Ah, não, velho. Eu vou ficar sentada aqui, ó, no meu sofá e sem fazer nada. Tu vai ficar sentada no teu sofá? É. Entendi. Tá bom, então. Eu vou dormir no teu quarto, tá? Ah, tá bom. Não vai nada, aqui no meu quarto eu não vou... Por que não? Por que não? Porque... Ai, quer saber de uma coisa? Tá bom. Dorme aí, então. Então tá. Mas, Edibim, cuidado com a minha cama. Tá bom, Múlti. Meu Deus, Múlti. O que houve? O teu, com a tua cama, quebrou, Múlti. Viu, 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 Edibim, viu? Olha o portal aqui, ó. Viu o quê, Múlti? Aqui o portal, olha. Quando tu entra aqui, ele sai fora. Eu não tô vendo nada. Múlti, olha o que aconteceu com a tua cama aqui, meu. Ah, legal. Ah, legal. Eu chamei o carpintero pra ver que ele não veio e ainda deixou assim a cama pela metade. Deixou, né? Tu acredita? Ai, Edibim, isso não é justo comigo. Por que, Múlti? Porque não tem graça, meu. Eu tô vendo coisa, então. Comecei a ver um portal na minha casa. Tá, tá ficando maluca mesmo. Ai, não. Quer saber de uma coisa, Múlti? Eu vou embora daqui. Você tá ficando meio louca, entendeu? E aí eu vou vazar. Jô, não vai embora, Edibim. Tudo aqui. Não, eu vou embora, Múlti. A gente tá mó conversando. A gente já assistia um filme, sei lá. Não, 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 não. Eu vou embora, Múlti. Não, não. Volta aqui. Vem. Tá vendo? Vem, Kibim. Não tá funcionando. Não tá funcionando. Ah! O que que foi? Vamos. Vamos fazer alguma coisa. Ai, ai, ai. Não, Múlti. Eu tô cansada. Tchau. Até a próxima. Tá bom, né? Fazer o quê? Agora eu vou colocar um outro portal lá em cima da cabeça dela. Quero só ver. Quero só ver aqui, ó. Dentro da boca. Aqui. Não, 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 não. Calma, aqui. Tem que ser tipo assim, ó. Pião. Agora eu vou tocar a campanha dela. E sair correndo. Ai, ai. Eu quero só ver o que vai acontecer quando ela vai parar ali. Deixa eu ver. O portal tá ali, né? Tá. Então tá. Vou tocar a campanha e vou sair correndo. Aqui, aqui. Ah, finalmente eu me encomenda. Ai, ai, ai. Oi, moço. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Agora deixa ela. Ai, meu Deus. Cadê ela, cadê ela? Calma, cadê, 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 cadê? Ah, o quê? O quê? O quê? O que que deu o túmulo da Muti aqui? Não, esse é do Zeke? É do Zeke? É do Zeke? Ô, Muti. E te bem? Muti! Eu não consigo entrar na minha própria cidade. Cadê você? Você morreu. Ah, que susto. Eu achei que você tivesse morrido, Muti. Na verdade, Tibi, assim, eu não vou nem falar. Oi. Mas eu te bem. Eu achei que tu tivesse... Eu não quero mais trollar ninguém. Eu não quero. Ai, feio, feio. Digamos que, Tibi, talvez eu te... Não, eu tô bem, Tibi. Oi. Ô, Muti, ô, Muti, eu não quero mais. Eu tava te trollando, ó. Pega aqui, ó. Portal invisível pra você. Portal invisível. Eu não quero mais. Tchau, vai embora. Nossa, era tu, então, fazendo isso comigo, véi? Eu, quando você tava falando, eu tava olhando pro túmulo lá. Eu achei que tu tivesse no céu. Ah, é, né, Tibi. Não, eu vou embora. Ah, eu quero ir embora. Eu sei, Tibi. Eu vou embora. Tchau, dá tchau pro vídeo, Muti. Vídeo? É verdade? A gente tava gravando isso, véi. Dá tchau que eu vou embora daqui. Ah, não, Tibi. Ai, tchau, 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 tchau. Cuida, viu? Não faça brincadeira mais, não. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.